George, é a placa de a venda de novo. Marta, talvez a gente dê sorte. E um idiota que não mora na cidade a compre antes de descobrir que você sabe quem mora do lado. Ei, Sr. Wilson. Ei, George. Vamos correr, quer vir junto? Vamos, Sr. Wilson, por favor. Obrigado pelo convite, mas muito obrigado. Que pena. Achei que se viesse, Janet teria chance de dirigir a ambulância. Seria super legal. Muito obrigado, Johnson. Esperamos o senhor se quiser vir. Seria mais seguro. Eu vou ver na minha agenda. Vai ser o maior barato você e o vovô morando aqui. E eu sei que vão ser bons amigos. George, por que tem tantos ciúmes do Sr. Johnson? Ele é o avô do Dennis. E é claro que quer ficar com o avô. Com ciúmes? Não seja ridícula.